Em 2019, eu fiz um Instagram voltado para investimentos que tinha o nome de investidor sem grife. Posteriormente, também foi o nome deste canal aqui. Já quando chegou no fim deste ano, em novembro de 2019, mais especificamente, eu investi 10 mil reais na conta corrente do Lubank para ser a minha reserva de emergência. E hoje eu vou te mostrar exatamente qual foi a rentabilidade desse dinheiro que eu investi lá em novembro de 2019. Mas antes, eu já vou pedir que você deixe o like aqui, se inscreva no canal, clique no sininho. Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum tipo de vídeo que a gente está produzindo aqui com todo o carinho do mundo para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de te falar que para você não perder dinheiro, você tem que ficar aqui até o final desse vídeo. Não basta você chegar aqui e ver o resultado. Você precisa, antes de mais nada, entender os motivos que nos levaram até esse resultado e o que vai ser a partir de agora. E para te incentivar a ficar aqui até o final desse vídeo, a última da última coisa que eu vou fazer aqui é te dar um presente totalmente gratuito. Bom, primeiramente, para você que não sabe, a reserva de emergência nada mais é do que o seu custo de vida de 6 meses a 12 meses que você vai colocar em uma aplicação segura e com liquidez. O que significa? Que você vai poder tirar a qualquer momento e você vai ter riscos mínimos de perder o seu dinheiro. Bom, eu, por exemplo, optei por fazer minha reserva de emergência lá na conta corrente do Nubank. E ao você ter a possibilidade de ativar o RDB, você vai estar seguro pelo FGC em até 250 mil reais. Então você vai ter a liquidez diária porque está na sua conta corrente. E além disso, você também vai ter essa sua segurança de investir porque você tem o FGC atrás desse investimento. Então é um dos investimentos mais seguros do nosso país. Além, obviamente, de ser muito fácil de fazer esse investimento. Pensa comigo, você faz um PIX, cai na sua conta corrente do Nubank e a partir daí já vai estar investido. Vale enfatizar aqui que a rentabilidade você vai perceber no seu dinheiro só depois de 30 dias. Porque atualmente é assim que funciona. Quando eu investi lá em 2019, todo dia tinha uma rentabilidade do seu dinheiro que estava investido ali. Hoje, a partir do 30º dia, você vai ter a rentabilidade. Então de 30 em 30 dias, você vai ver o seu dinheiro aumentando lá. Por fim, uma coisa que é muito importante da gente falar sobre esse produto financeiro é que a rentabilidade dele é de 100% do CDI. Isso significa que vai ter uma rentabilidade muito próxima à taxa Selic, que por sua vez é a taxa básica de juros da nossa economia. Essa rentabilidade, por exemplo, é muito superior que a rentabilidade da poupança, que muitas pessoas utilizam para fazer a reserva de emergência, mesmo sem saber, no conceito, o que realmente é a reserva de emergência. Pois bem, como eu disse para vocês, eu fiz esse investimento de 10 mil reais na conta corrente do Nubank lá em 2019. Mas eu também poderia ter optado pelo CDB do C6 Bank, pelo CDB do Banco Inter e principalmente pela conta corrente do IT, que tem o mesmo funcionamento aqui da Nubank, com a diferença que lá tem rendimento todos os dias. E além desses produtos financeiros que eu mencionei para vocês, também é possível investir no Tesouro Selic. Mas veja bem, é apenas no Tesouro Selic, nenhum outro tipo de produto financeiro que você encontra lá no Tesouro Direto. Então, se você for investir lá no Tesouro Direto, invista no Tesouro Selic, se seu objetivo for fazer a reserva de emergência. Os outros produtos financeiros, pode ser que quando você for tirar do Tesouro IPCA, por exemplo, você tire menos do que você colocou. E esse não é o objetivo quando a gente está falando de reserva de emergência. Assim como os outros produtos financeiros que eu mencionei para vocês, o Tesouro Selic você também pode tirar a hora que você quiser. Isso tudo sem nenhum tipo de perda no investimento que você fez. E agora, para responder a pergunta desse vídeo. Quanto que eu tive de rentabilidade depois de investir lá em 2019, 10 mil reais na minha conta corrente do Nubank? Hoje eu tenho exatamente 11.831 reais. Ou seja, ao longo desses três anos eu tive uma rentabilidade de 18%. Contudo, calma lá, porque você precisa entender o que eu vou te falar agora para você ter uma rentabilidade melhor do que essa e, quiçá, muito melhor. Seguinte, lembra que eu te falei que o CDI é uma taxa muito próxima à taxa básica de juros da nossa economia, que é a Selic? Pois então, isso é muito importante para você compreender por que a gente teve essa rentabilidade de 18%. Veja bem, a Selic vai subindo, o CDI vai subindo e, consequentemente, a sua rentabilidade também sobe. E vice-versa, a Selic está caindo, o CDI cai, a sua rentabilidade também tende a ser menor. Mas o que aconteceu foi que a Selic caiu muito, principalmente no ano de 2021. A gente viu a Selic nos menores patamares nas últimas décadas. O que fez, naturalmente, que nossa rentabilidade não tenha sido tão boa assim quanto poderia ter sido se fosse em outros momentos da nossa economia. E nesse período do meu investimento, a gente viu a Selic bater 2%, que foi a menor taxa em muitos e muitos anos que a gente teve aqui no Brasil. Ou seja, a gente teve nossa rentabilidade prejudicada por esse movimento. Mas, obviamente, a gente tem outras questões. Os juros podiam estar baixos assim, só que a inflação naquele momento também podia não estar tão alta. Depois a inflação foi aumentando, a Selic foi aumentando também. Mas o que aconteceu foi que, justamente depois que a gente bateu esse mínimo de 2%, o que a gente viu foi uma tensão muito rápida e forte da taxa Selic. Dessa forma que você pode perceber que a gente saiu dos 2% e hoje a gente está nos 13%. Qual que é a consequência disso, né? Na verdade, é bem simples. Você vai ver o seu rendimento melhorando, o seu rendimento que está trilado a essa taxa que hoje está em 13%. Ele vai começar a refletir realmente na sua conta de ter mais retornos a partir de agora. Ou melhor, desde quando começou a subir. Mas esse 13% ao ano que eu mencionei para vocês é só a partir de agora. Antes estava 12%, antes disso estava 11%, antes disso estava 8%. Então, a gente está subindo, essa rentabilidade ao ano está aumentando na média, né? Então, isso que é importante você entender. Nesse momento, a gente tem a melhor rentabilidade que a gente teve pelo menos nos últimos 5 anos. É agora que a gente está tendo essa rentabilidade e a gente vai ver esse retorno para o nosso investimento a partir de agora. Eu peguei esses 3 anos que começou ali mais ou menos em 8%, foi descendo, chegou 2%. Depois subiu até 3% no momento que a gente se encontra agora. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você achou essa rentabilidade pequena? Você achou muito pouco o retorno que a gente teve em 3 anos? Pois então, eu também achei. Mas lembre-se, essa é apenas minha reserva de emergência. A minha carteira de ações, por exemplo, teve uma rentabilidade muito superior a esse dinheiro que eu deixei investido como reserva de emergência lá no Nubank. E se você quiser entender um pouco mais sobre como eu seleciono minhas ações, com o conhecimento de alguém que leu mais de 100 livros sobre investimentos, eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link aqui na descrição da filosofia da Bolsa de Valores, onde você vai poder ter acesso a todo o conhecimento que você precisa ter para ter uma rentabilidade muito superior nos seus investimentos. Uma rentabilidade como a minha, que eu tive mais 50% de retorno nos últimos 3 anos. Investi bastante nos momentos certos e vou te explicar como você tem que fazer isso, como você deve investir em ações, onde você deve investir em ações e como analisar quais ações investir, beleza? Então, o primeiro link aqui na descrição, isso é muito importante. E eu vou te dar o presente que eu te falei que eu ia te dar agora. Pois bem, gente, para você que não sabe, eu me chamo Gustavo, seu escritor deste livro aqui, fundamentalmente, lições dispensáveis para investidores de sucesso. E além deste livro, eu também fiz um livro, um ebook gratuito para você que quer aprender a investir e escapar das armadilhas do mercado. Tudo que eu falei nesse vídeo também vai estar nesse ebook, você pode baixar gratuitamente. Vou deixar também o link aqui na descrição, nos comentários fixados, onde você vai poder acessar esse link. E a partir disso, você colocar seu e-mail e vai receber esse ebook gratuito para você fazer o seu download, ler, se aprofundar nos investimentos, são mais de 35 páginas, são 40 páginas ali, para você não cair em armadilhas do mercado. Então, o link que eu vou deixar aqui na descrição e também o link que eu vou deixar nos comentários fixados para você baixar esse presente que eu vou te dar gratuitamente. Vai resumir tudo que eu te falei e ainda te dar várias outras lições, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal e clique no sininho. Não se esqueça disso, está vindo uns conteúdos fenomenais pela frente, tá bom? Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo e valeu!